4 exercícios para eliminar gordura e tonificar a parte de dentro da coxa. Se você estiver inscrita no meu canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber meus novos vídeos. Se você quiser eliminar gordura acumulada na parte de dentro da coxa e ainda por cima tonificá-la, vem fazer esse treino comigo. E se ainda por cima você fizer essa sessão com o meu calendário mensal, você vai ver resultados incríveis. Tem 3 calendários e você pode escolher o melhor para os seus objetivos. Vai no funfit.com barra calendário e estamos te esperando. Vem provar comigo, você vai notar uma diferença. Vamos lá! Essa sessão tem 4 exercícios. Cada um dura 30 segundos e fazemos 3 séries. Começamos! Deitada, primeiro exercício. Levanta as pernas e abre o máximo possível. Vamos lá! Vamos! Abre bem as pernas. Abre o máximo possível. Com suavidade. 3, 2, 1... Muito bem! Segundo exercício. De novo, deitada. De novo, deitada. Levanta as pernas e dobra sem separar os pés. Vamos lá! Dobre o máximo possível. Lembre-se de não separar os pés. Vamos! Desce o máximo possível. 3, 2, 1... Muito bem! Terceiro exercício. Deitada também. E dessa vez, fazemos os exercícios 1 e 2 juntos. Vamos lá! Vamos! Abre e dobra. Abre tudo o que puder agora, junto os pés. Um pouco mais. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Quarto exercício. De novo, deitada. Pernas abertas. Desenhe círculos no ar, com os pés indo pra fora. Vamos lá! Abre bem as pernas. Lembre-se, círculos pra fora. Aguenta. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Muito bem! Tudo bem? Segunda série. Vamos! Posicionadas. Deitada. Primeiro exercício. Levanta as pernas e abre o máximo possível. Vamos lá! Vamos! Abre bem as pernas. Abre o máximo possível. Com suavidade. Com suavidade. 3, 2, 1... Muito bem! Segundo exercício. De novo, deitada. Levanta as pernas. E dobra sem separar os pés. Vamos lá! Dobra o máximo possível. Lembre-se de não separar os pés. Vamos! Desce o máximo possível. 1, 2, 1... Muito bem! Terceiro exercício. Deitada também. E dessa vez fazemos os exercícios 1 e 2 juntos. Vamos lá! Vamos abrir. E dobra. Abre tudo o que puder agora. Juntos os pés. Um pouco mais. 3, 2, 1... Muito bem! 4, 3, 2, 1... Quarto exercício. De novo, deitada. Pernas abertas. Desenhe círculos no ar. Com os pés indo para fora. Vamos lá! Abre bem as pernas. Lembre-se de círculos para fora. Aguenta. 3, 2, 1... Muito bem! Terceira série. Sim, verdade? Vamos! Posicionadas. Deitada. Primeiro exercício. Levanta as pernas e abre o máximo possível. Vamos lá! Vamos! Abre bem as pernas. Abre o máximo possível. Com suavidade. 3, 2, 1... Muito bem! Segundo exercício. De novo, deitada. Levanta as pernas. E dobra sem separar os pés. Vamos lá! Dobre o máximo possível. Lembre-se de não separar os pés. Vamos! Desce o máximo possível. 3, 2, 1... Muito bem! Terceiro exercício. Deitada também. E dessa vez, fazemos os exercícios 1 e 2 juntos. Vamos lá! Vamos! Abre. E dobra. Abre tudo o que puder agora. Junta os pés. Um pouco mais. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Muito bem! Quarto exercício. De novo, deitada. Pernas abertas. Desenhe círculos no ar, com os pés indo para fora. Vamos lá! Abre bem as pernas. Lembre-se de círculos para fora. Aguenta. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Muito bem! Parabéns! Você terminou o treino comigo. E se você for constante, você vai ver resultados rápidos. Até mais! Você sabia que o meu livro está disponível no mundo inteiro? O desafio da borboleta é o reto mariposa. Um desafio para o ter o corpo e mente saudáveis em 28 dias. Entre no fanfit.com barra é o reto mariposa e comece a sua transformação. Vou deixar o link aqui na caixinha de informação. Agora, continue treinando com mais exercícios. E se você gostou desse vídeo, dê um joinha e compartilhe no seu grupo de Facebook e WhatsApp. Inscreva-se no meu canal para receber mais vídeos. E se você gostou desse vídeo, dê um abraço.